Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazei em nosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza, ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que vós peço. Dá-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nessa necessidade. São Jorge, rogai por nós. Amém.